Bom dia, promessa e convite. Se você já leu pelo menos um dos evangelhos completos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, notou que eles contam a vida de Jesus do seu nascimento à morte. Se você prosseguir lendo a Bíblia na sequência, vai se encontrar com homens e mulheres que foram transformados pela vida e pela morte de Jesus. Notará também que a morte de Jesus teve um impacto negativo sobre aqueles que com ele conviveram. Eles tinham uma vida inteira pela frente, mas na hora do luto ficaram confusos. Também nós tendemos a permitir que as circunstâncias pessoais ou externas nos levem a viver o vazio, feito de falta de esperança e de perspectivas. Embora sempre sejamos convidados a olhar para Jesus. Como aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus Cristo, depois de sua morte, precisamos voltar para Jerusalém. Como foram orientados, o que significa dizer que precisamos sempre voltar para o lugar de nossa vocação. Quando fazemos, aprendemos que Jesus nos capacita a viver para além das circunstâncias. Olhando para Jesus, temos nossa visão sobre ele e sobre nós renovada. As experiências dos discípulos devem soar para nós como uma promessa e um convite à vida. Não importam as dificuldades, nem mesmo a morte de uma pessoa a quem amamos. Sempre retenhamos essa palavra do apóstolo Paulo em Romanos 5, 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para você, bom dia!